O nome do livro é Rápido e Devagar. Por que Rápido e Devagar me deu dor de cabeça? Deixa eu te falar, sabe o Tico e Teco? A gente sempre brincou que tem o Tico e o Teco? Então, já com esse livro, nós temos o Tico e o Teco. Um é o sistema 1, pode ser o Tico, que é mais rápido, e o 2, que é o sistema 2, que pode ser o Teco, que é mais devagar. Então, como é um livro que me fez pensar muito, você vai entender o motivo que eu tô falando isso pra você, que me fez pensar muito, pesquisar mais, a cabeça deu aquela tontura. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós temos dois tipos de pensamento, duas mentes. O autor chama de dois eus. Eu até brinco, uma vez eu fui numa terapeuta e ela falou, Lili, você por ser muito emotiva, você deveria ter duas Lilis. Eu falei, rapaz, uma é bom, duas eu acho que eu não dou conta. Eu falei, sim. É importante você ter duas e conversar com ela, porque aí uma fala assim, vou descer correndo essa rua. Aí você pergunta pra outra, você acha que é normal? Tô de salto alto, descer correndo, um ladeirão. E aí você entra numa conversa. É uma indicação pra gente também começar a observar o nosso pensamento, o nosso sistema rápido e o nosso sistema devagar. Então, nós temos dois eus, o Tico e o Teco. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá! Gente, principais assuntos tratados nessa obra. A mente opera por meio de dois sistemas, chamado Sistema 1, já falei sobre ele um pouquinho, mas já vou falar mais, tá? E o Sistema 2, que são acionados em diferentes momentos. Lili, eles podem andar juntos? Podem e devem. Tá? Eles podem e devem. Exemplo, o Sistema 1 é aquele que eu viro rapidamente quando eu ouço um barulho. O Sistema 1 é aquele que eu dirijo, que me faz dirigir numa estrada tranquila. É aquele que faz você responder rapidamente aí, 2 mais 2? 4. Esse é o Sistema 1. O Sistema 2, se eu te perguntar, é 12 mil vezes 550. Ó, olha aqui a carinha aqui, ó. Já me fez pensar. Por quê? É o Sistema que me faz pensar, raciocinar, buscar lógica e não a intuição e o imediato. Eles podem andar junto? Podem. Por exemplo, dirigir, que já é do Sistema 1, né, que é normal, numa rua escura, numa estrada escura, chovendo num local desconhecido. Você já aciona o Sistema 2, porque você precisa de pouco mais de atenção, de muito mais raciocínio. O Sistema 1, como eu disse, é automático, enquanto o Sistema 2 é controlado e analítico. É automático. Eu falo muito nas minhas palestras sobre programação linguística, que esse automático é mais ou menos assim. Alguém na rua tal, na loja tal, me tratou mal. Pronto, eu passo naquela rua, passo perto daquela loja, aquilo já automaticamente já vem na minha cabeça. Ih, fulano, me tratou mal. Às vezes, isso acontece muito com a gente, quando a gente pensa assim, uma pessoa alta, magra, é saudável. Então, tudo que a gente vir acerca disso, automaticamente já vem falando, fulano, é saudável. Faz sentido? E o analítico é aquele que pensa mais, senta mais, demora pra responder. Vamos continuar. O Sistema 1 funciona como uma espécie de gatilho para o Sistema 2 e recorre a ele quando funciona com dificuldades. Então, o Sistema 1, ele pensa, gatilho é o 2, mas ele precisa do 2 quando ele tá com dificuldade igual. A gente respondeu 12 mil vezes 500 e lá vai cacetada, tá? Então, o 1 pensa ali e ele vai lá e recorre. Opa, tá difícil, é melhor parar. No livro, ele fala o seguinte, andar pra você é comum. Você tá fazendo sua caminhada. Aí você aperta o teu passo. Você tá fazendo mais rápido aquilo que você faz de forma natural, que é o pensamento devagar. Mas você acelera. Se você começar a fazer uma conta aritmética aí na sua cabeça mais pesada, automaticamente você para de andar rápido. E você começa a andar um pouco mais devagar pra você pensar, porque você precisa de mais raciocínio, de mais atenção. Por isso que há pessoas que dizem que dependendo do tipo de atividade cerebral que você tá fazendo, você fica muito mais cansado do que se você fizer atividades físicas, que são rotineiras e comuns no seu dia a dia. Gente, preciso disso. Faz sentido pra vocês o que eu tô dizendo? Né? Não eu, não. Não eu quem tá dizendo. É o autor, mas que eu trago pra vocês aqui. Continue participando conosco. Bom, nossas conclusões são influenciadas pelo efeito de ancoragem. Quando há apresentação de um dado, mesmo ele não sendo informativo. Falei da ancoragem. Então, por exemplo, se eu falar assim pra vocês. Eu tenho uma altura de um metro, não mais que um metro e setenta. Qual a altura que eu tenho? Automaticamente, vocês vão responder até um metro e setenta. Você fala que eu tenho um e sessenta e nove, você vai com um e cinquenta. Você nunca vai colocar que eu tenho dois. Uma árvore. Qual é uma árvore? Essa árvore é a maior árvore do mundo. Ela tem trezentos e setenta. Não, é maior que duzentos e cinquenta. Então, você só vai pro duzentos e cinquenta. Mesmo que eu disser pra você que ela tem duzentos e cinquenta e um. Entende? Porque eu ancorei você. É a história de eu ficar falando o preço. Por exemplo, se você não tá pesquisando acerca de uma câmera fotográfica. Se eu falar pra você que tem uma bagatela de uma câmera por cinco mil reais. Que ela estava custando dez e agora custa cinco. Você já tá ancorado no fato de que dez era o mais caro e cinco era o mais barato. Mas se você começar a pesquisar, você vai ver que há presos muito maiores. Mais ou menos acontece. Especialistas de marketing usam essa ancoragem. Quando eles mandam pra você gente ou oportunidade única. Pra você fazer um curso ou pra você fazer aquele outro curso. Eles ancoram no valor. Custava cinquenta mil. Hoje custa dez mil. E aí você ancora no valor maior pro menor. E isso acontece na vida. A programação neurolinguística traz a ancoragem também. Pra gente ancorar em coisas boas. Então, por exemplo. Tô precisando ficar feliz. Coloco uma música. E aquela música me ancora. E as âncoras vão sendo disparadas. Se o dia que eu estiver um pouco mais triste. Eu ponho aquela música. Automaticamente dispara no meu cérebro uma sensação de felicidade. A programação neurolinguística também diz que nós estamos ancorados em coisas que também não são interessantes. Não é o caso aqui. Mas, por exemplo, como eu disse. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, outra coisa que ele fala de ancoragem é que, por exemplo. Se você ficar ouvindo muito violência, 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 violência. Você vai ficar com mais medo. Uma pesquisa feita no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, em que todos os exércitos estavam na rua. Os números de violência no Rio não caíram. Mas a sensação de segurança aumentou nas pessoas só porque tinham um exército na rua. Essa estratégia de substituição é muito interessante. Ele fala sobre uma abordagem heurística. Uma abordagem heurística consiste em uma estratégia de substituição para resolver problemas difíceis. Lá vai Dona Liliane pesquisar esse tal desse heurística. Esse heurístico é usado em vários pontos. Eu vi até no Design Think que a gente já falou aqui. Por quê? Porque é você pegar uma situação e ir eliminando algumas coisas para uma situação mais fácil. Não parar de focar no laru, no difissão e vir reduzido, afunilando. Neste caso aqui, ele sugere o seguinte. Uma estratégia muito interessante que eu achei. Que é assim, ó. O quanto você está feliz em sua vida atualmente? Caraca! Você pode usar o seu 1 para responder assim. Ah, de 0 a 10, 2. Por quê? Você traz aqui, ó. Felicidade no trabalho, no namoro, no dinheiro, final de ano, 2019. Não sei o que eu vou fazer em 2020. Mas aí ele fala assim. Vamos fazer uma pergunta que a gente diminua isso. Para a gente não viajar demais, tá? E a repetição é muito importante. Eu vou falar sobre isso também. Aí ele faz a pergunta heurística. Qual é meu humor nesse exato momento? Tá vendo? Como a gente pode trocar a estratégia, substituir para o nosso cérebro funcionar melhor. Em vez de ser tão abrangente. Porque naquele momento, o sistema 1, ele pode responder. Tô triste. Pô, você... Mas quanto você está feliz em sua vida atualmente? Ah, estou triste porque eu já cheguei no trabalho. Meu chefe me xingou. Não vou ter folga no Natal. Não vou ter folga no Réveillon. Então, para você, a sua vida não vale nada. Por quê? Porque você está ancorando em coisas que estão acontecendo agora. Mas se você perguntar, neste momento, qual é o meu humor? Nesse exato momento. Tô triste. Tô mal-humorado porque meu chefe não vai me dar folga. Lembre-se. Transformar uma pergunta-alvo em heurística. Heurística, tá gente? Desculpa. Fornece resolução ao questionamento. Então, você pegar essa pergunta-alvo e colocar ela na pergunta onde vai resolver os seus problemas difíceis. Por exemplo, Lili, como que a PNL fala com relação a emagrecer? A PNL, ela não fala assim, preciso emagrecer 20 quilos. Não... Para a programação neolinguística, isso é a gente dar um valor muito alto. A PNL sugere que a gente vai descendo, talvez possa ser também, eu nunca ouvi, na PNL, mas pode ser uma abordagem heurística. Você perguntar, quanto eu consigo eliminar por mês? Ó, se eu eliminar 500 gramas por mês, quanto você começar a diminuir? O problema desse tamanho, ele fica deste tamanzinho, tá? Cabe ao sistema 1 gerar a resposta e ao sistema 2 a solução. Então, um vai dizer, tô mal-morado, o dois responde, mas por que você tá mal-morado? Porque meu chefe não vai me dar folga no Natal. Só que você combinou, e aí você acha que tá todo mundo falando de férias, folga. Fica num grupo de amigos, você vai trabalhar, vamos fazer um teste, você vai trabalhar Natal e Réveillon. E os seus amigos vão tirar férias, a empresa vai fechar. E eles começam a falar, vai ficar de folga, que não sei o que, que pim, 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 pom, pom. Bom, rapaz, aquilo na sua cabeça vai te ancorando e no contrário do que tá acontecendo com você. E aí, seu amor, lógico, vai ficar maior, tá? Tô trazendo um pouco de peninha ali pra vocês. Vamos ancorar aqui, ó, de novo, falando da ancoragem. O que é ancoragem? Mostra que os julgamentos de uma pessoa são influenciados pela apresentação de um número. Então, para fugir da possibilidade de nos tornarmos pessoas que aceitam determinadas sugestões, o autor sugere focar a atenção e buscar na memória argumentos contra a âncora. Essa âncora que ele traz aqui pra gente é muito, muito interessante. Pra gente focar, gente, a gente tem o hábito de focar mais na mensagem do que na relevância, né? Então, a gente não vê a relevância da mensagem. Tem um, a gente mostrou aqui no livro Trabalho de Quatro Horas por Semana, acho que foi isso. Que ele sugere que a gente, principalmente com o e-mail, se for falando mensagem, trazendo mensagem específica, né? Que a gente olhe lá no e-mail e fala assim, essa eu posso responder em cinco minutos, essa não vale nada, essa não presta. Mas a gente gasta três dias na mensagem e não vê exatamente sua relevância, tá? E aí, o que afeta a sua capacidade de julgar aquilo. Mas ele diz o seguinte, aquilo que nós estávamos conversando. Ele dá um exemplo de um supermercado que colocou um cartaz dizendo que limite de onze, de doze por pessoa. Os clientes compraram, em média, o dobro da quantia obtida de quando não havia limite estabelecido. Por quê? Aqui a gente pode entrar com o gatilho da escassez. Então, a gente pode... Você viu que eu estou fazendo uma miscelânea aqui de coisas, mas faz sentido até para a gente resumir o ano? O gatilho da escassez, você vai lá desesperado. Black Friday. Tudo bem que agora tem muitos especialistas ajudando a gente a pensar na Black Friday, né? Mas a gente vai naquele desespero. Então, qual que é a ideia? Atenção. Na minha cabeça, eu já passei por isso antes. Pera, pera, pera. Deixa eu pensar se isso aqui não tem uma pegadinha. E aí, eu estava ouvindo alguns outros colegas que fazem também esse tipo de trabalho de resenha e tal. Infelizmente, o próprio autor diz que nós temos um pouquinho de preguiça de pensar, né? E aí, sabe o que acontece com a gente? A gente cai nas esparrelas, né? Então, a ideia aqui é que você busque na memória e se concentre e pense. Eu caí numa esparrela. Teve uma estratégia de marketing que ela já não existe mais, mas ela foi muito curta. Eu até estudei sobre ela recentemente para falar com alguém aí que eu não me lembro quem. Que era assim, a pessoa não colocava o valor do produto e sim só o frete. Não sei se vocês viram essa, já teve essa estratégia, né? Então, colocava assim, dois relógios. Não, você não paga os relógios, você só paga o frete. Ah, filho, eu vi lá, o frete era de 90 reais. Olha que louca! Mas eu fui mais nos dois relógios gratuitos do que em pensar quanto que é um frete de São Paulo até aqui. Mas eu fui mais nos dois relógios gratuitos do que em pensar quanto que é um frete de São Paulo até aqui.